Música Hello kids do maternal da escola risco, brinco e rabisco How are you today guys? Hoje a teacher vai falar com vocês sobre toys Toys, toys são brinquedos Vocês devem ter muitos brinquedos, não é mesmo? Vamos ver alguns? Repitam com a teacher Doll, doll Bike, bike Skate, skate Ball, ball Very nice guys, muito bem Vocês gostam de toys? Claro, né? Qual é o seu toy favorito? Então vocês podem hoje, como atividade, desenhar o brinquedo que vocês mais gostam O seu favorite toy, ok? Depois tira uma foto e manda pra teacher pra eu ver o que você gosta mais aí dos seus brinquedos Então vamos repetir? Então vamos repetir? Doll Bike Skate Ball Very nice guys! Essa semana é isso Semana que vem a teacher volta com outra lição Bye bye, have a great week! Tchau! Boa noite! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto